Vou voltar na primavera E era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Mas se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Incendeia a minha vida Que era viajante lenta Não faminta da alegria Hoje é porto de partida A gira girou Meu coração navegador A gira girou Essa galera Vou voltar na primavera E era tudo que eu queria Levo terra nova daqui Quero ver o passaredo Pelos portos de Lisboa Voa, voa, que eu chego já Ai, se alguém segura o leme Dessa nave incandescente Dessa nave incandescente Que incendeia a minha vida Que era viajante lenta Que era viajante lenta Não faminta da alegria Hoje é porto de partida A gira girou A gira girou Meu coração navegador A gira girou A gira girou Essa galera A gira girou Meu coração navegador A gira girou A gira girou Essa galera A gira girou Meu coração navegador A gira girou Essa galera A gira girou 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 Obrigado.